Olá! O que eu posso vender a mais na floricultura, que não sejam apenas as flores? Bom, tem muita coisa. Eu tenho conversado com alguns lojistas, com alguns floristas e pesquisado também na internet. A gente sabe que o mercado de flores é um mercado que está crescendo, sim. É realmente muito gostoso ver isso, mas as pessoas hoje em dia não procuram a floricultura só para comprar as flores. Elas já querem encontrar um presente completo, uma cesta completa. Então, eu conversei com algumas pessoas e elas me falaram o que elas têm nas lojas delas e também dei uma pesquisada em alguns sites. E eu vou dar aqui para vocês o que pode ser agregado. Agora, preste atenção numa coisa. Quando você abre a loja, você tem uma razão social. Aquilo te dá direito de vender determinadas coisas. Por exemplo, a minha razão social era o meu nome, Presentes ME. Então, eu podia vender flores, eu podia vender cesta, eu podia vender pelúcia, caneca. Tudo que é presente, presenteável, você pode colocar na sua loja. Então, toma cuidado com isso, fala com o seu contador. Se precisar mudar a razão social, porque isso pode, sim, dar problema numa fiscalização. E quando isso acontece, eles tiram a mercadoria que não é compatível com a sua razão social. Então, toma muito cuidado com isso. Você pode colocar o que é comum, o que é mais comum hoje. Fiz uma lista e peguei o que as floriculturas têm de mais comum. Vinhos, espumantes, cervejas especiais. Isso para quem coloca, quem faz cestas ou faz um vaso, por exemplo. Coloca um vaso, não, cachepô. Coloca uma orquídea e um espumante ou um vinho, que fica bacana. Os bombons, brigadeiros artesanais. As gloseimas em geral. Ai, Helena, mas isso é para criança? Não, gente, muito adulto pede, tá? Eu também fiquei meio assim, gloseimas. Sim, muitas gloseimas. Pode ser aquela tipo jujuba, aquele outro que tem um chocolate e depois ele é todo coloridinho. Dá para brincar com isso, tá? Para colocar. As pelúcias são bastante procuradas. As embalagens para presente. Isso está sendo bastante também requisitado em floricultura, tipo assim. Olha, eu já tenho, já comprei tudo. Eu quero só uma caixa e o papel celofânico, o laço que eu vou colocar dentro. E as floriculturas, eu já vendia isso lá no Estilo Flores, tá? E hoje em dia as floriculturas também estão disponibilizando esse tipo de embalagem. Sacolas, sacolas de craft, às vezes um laço. Então, esse tipo de coisa também dá para você disponibilizar e faturar também na tua loja, tá? Canecas, jogos divertidos. Tem alguns joguinhos muito bacana. Por exemplo, jogos de quem... Eu não lembro o nome, gente. Me falaram, eu achei muito bacana. Eu preciso até nessa loja ver. Eles vendem as canecas ou shotsinhos. E as pessoas vão brincando, cada uma que perde tem que dar um gole. Tem umas coisinhas bem bacanas de jogos rápidos, jogos divertidos também, que dá para agregar em floricultura. Vasos de um modo geral, tanto vasos para plantar, vasos de cerâmica, vasos de vidro, tem uma variedade imensa. Itens de decoração, como porta-retrato, aqueles quadrinhos com frase, também está vendendo muito em floricultura. Bandejas, você faz cesta de café, ou se você vende esses artigos, as bandejas também estão super em alta, tem novidadíssimas. Nossa, tá certo? Bom, tem muita novidade no mercado com relação a bandejas, tá? Pode colocar produtos esotéricos, como incenso, porta-incenso, rixô, essências, velas, portas-velas, aí também tem uma infinidade, se você resolver partir para essa linha, tá? Se você vende plantas, vaso de plantas, tipo samambaia, jiboia, zameocuca, você pode ter um cantinho, que fica bem atrativo, né? Você pode ter itens para jardinagem. Se a pessoa vai comprar uma planta, de repente ela vê ali, ela fala, você vende fertilizante? Ou você vende veneno para combater pragas? Você tem um rastelinho? Então, isso chama atenção. Você pode vender sacos de terra, aqueles sacos pequenininhos de um quilo, areia, pedras, pedriscos, vários tipos de vasos de plástico, vários tamanhos, tesoura de poda, luva, musgo, os fertilizantes que eu falei, as ervas medicinais. Gente, as ervas medicinais, isso há uns 15, 16 anos atrás, até mais, foi logo que eu abri a floricultura. Eu ia no Ceagéspe e eu comprava o tradicional, a ruda, guiné, pimenta, espada de São Jorge, essas ervas que normalmente você encontra, que é mais comum de você encontrar. Só que essa minha fornecedora, ela era lá de Arujá. E chegou uma época que eu saía daqui da Praia Grande, eu ia até Arujá para comprar, porque ela tinha uma infinidade, mas era uma infinidade de ervas. Tipo, tomilho, novalgina, alcaçuz, arnica, babosa, boldo, camomila, capim-limão, erva-cidreira, carqueja, coentro, confrei, guaco, malva, marcela, cáscara sagrada, gente, e por aí vai. Ela tinha ervas que eu só tinha visto em remédio. E ela tinha, e eu trazia, pelo menos uma vez por mês, eu ia para lá e eu trazia o carro forrado, com muitas, muitas ervas. Era um atrativo muito bacana. Hoje em dia, conversando com alguns lojistas, que eu comentei sobre essa ideia, pô, Helena, legal, vou começar a fazer isso. Não precisa ir até outra cidade, ver com o seu fornecedor, o que ele pode trazer, ou se você tem um mercadão, ou é da região de São Paulo, se é a Gésper, se é a Gésper Campinas, ali você encontra essa variedade. E eu punha plaquinhas com os nomes, tá? E eu vendia um precinho bem barato, mas chamava os clientes. Então, é uma opção, sim, para você poder ter na tua loja e atrair clientes. Gente, não se esqueçam de buscar as tendências. Se você puder ir em feiras, tipo de Olambra, se você não é da região, procure as feiras de flores da sua região. não pode ir, pesquise os sites, vê o que está acontecendo, qual é a tendência, porque as pessoas seguem, sim. E estas ervas, hoje em dia, principalmente, que as pessoas querem tudo natural, tá muito nessa linha maravilhosa, é uma coisa bacana. Eu lembro que eu tinha uma personal que ela comprava muita arnica. Eu trazia uma caixa de arnica para ela, que ela fazia as pomadas dela, as coisas. Enfim, é outra dica, tá? Divulguem nas redes sociais, lógico. Na época que eu fechei a loja, as redes sociais não estavam tão em alta, né? Tinha o Facebook, a gente fazia algumas coisinhas, mas cuidado, não faça da sua rede social um catálogo. Dedica, explique, vai, se você tem ervas, você sabe para que serve o guaco? Coloca uma foto do guaco, escreve, faz um texto pequenininho, ou faça um pequeno vídeo, um vídeo curtinho, olha, isso daqui é o guaco, ele serve para isso, 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 mas você tem que pesquisar, você tem que ir atrás para poder divulgar isso daí, tá? Gente, essa é uma dica rápida, e eu queria que você deixasse aí o que você vende na sua loja, qual que é o atrativo que você tem na sua loja, o que chama atenção. Conta para a gente, que assim a gente conta para as outras pessoas e ajuda essa comunidade dos floristas. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.